Seja bem-vindo, torcedor do Porsche GT3 Camp, de volta ao autódromo de Termas de Rio Ondo. Já temos pilotos e carros na pista. Para a formação do grid, o grid já formado para a segunda corrida da categoria Challenge. Veja aí o traçado de Termas de Rio Ondo. São 4.804 metros. Traçado com 11 curvas. Aí você tem em destaque a reta dos boxes, a reta de largada, onde estão os pilotos nesse momento. Eles partem para a curva 1, para a curva número 2, uma sequência de S's. E aí para uma reta de 1.070 metros, a reta original tem 1.340 metros. Aí mais uma sequência sinuosa, o trecho que traz os pilotos para uma curva cega. E esse cotovelo que os conduz à reta dos boxes, à reta de largada e também de chegada à bandeirada. É dada aqui logo à frente da nossa cabine, no início da reta. Aí o safety car que vai ser pilotado pelo Ricardo Landi. Já já ele vai partir em movimento. Levando junto dele todos os pilotos da categoria Challenge. Esse aí é o pole position da etapa, é o Daniel Paludo. Ele foi de segundo colocado na primeira corrida da etapa. Ontem, ao lado dele na primeira fila, está o carro do Eloy Cury. Eloy Cury que na primeira corrida da etapa foi o pole position, terminou na quarta posição. Terceira colocação é do Rodrigo Melo. Veja aí como o carro do Rodrigo Melo teve uma mudança de visual da primeira para a segunda corrida. Você lembra que o carro era preto na primeira corrida. Agora o carro branco, né? Na quarta posição, o chileno Gonzalo Huerta, carro número 7. Aí está o Gonzalo Huerta também pronto para mais uma largada. A quinta colocação é do líder invicto do campeonato, é do Cristiano Piquet. Ele venceu em Curitiba, venceu ontem também. Aqui em Termas de Rio Onde vai abrindo a terceira fila do grid. Tendo ao seu lado o Daniel Correia, piloto do Maranhão, que já está com o pezinho lá no estádio de Goiânia. A sétima posição é do Márcio Mauro. Aí o Márcio Mauro, número 11, largando da sétima posição. O oitavo colocado é Christian Germano com o carro número 51. Veja aí o bonito carro do Christian Germano, completando a quarta fila do grid. Na nona posição vai largar o Luiz Arruda. Ficou show de bola também o visual do carro do Luiz Arruda, um grid bastante colorido. Nesta temporada de 2016, está aí o Luizinho Arruda abrindo a quinta fila do grid. Ao lado dele está o Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita ontem largou lá da quinta fila, terminou em terceiro. Décimo primeiro colocado, não está aí ainda, já está vindo para o grid. É o Romanzi Enkiewicz. Na décima segunda posição temos o Ramon Alcaraz. Veja aí o carro número 50 de Ramon Alcaraz. O décimo terceiro colocado é o Dario de Ostosi, que é piloto aqui da Argentina. Piloto da casa, o Dario de Ostosi. Em décimo quarto vai largando o Luiz Fernando Elias. Fernando Elias do carro número 27. O décimo quinto é o Roberto Samedi do carro número 38. Veja aí, Roberto Samedi também já posicionado no grid. Abrindo a oitava fila tem a seu lado Beto Leite. Beto Leite foi para o pódio ontem na categoria Sport. Carro número 44 para ele. estaria aí na posição número 17. Bob Borovics do Chile. Não larga o Bob Borovics para essa segunda corrida. O décimo oitavo é Maurício Sala. Aí o Maurício Sala com o carro número 25. Na décima nona posição, nós vamos encontrar o Guilherme Reichel. Esse aí, na verdade, 37, é o carro do Guilherme Reichel. Antes você viu o carro do Carlos Larraim, também do Chile. Pelo grid que temos aqui, Larraim. É o vigésimo colocado e o Reichel é décimo nono. Muito provavelmente por conta do handicap de troca de pneus entre uma corrida e outra, a inversão de posições entre os pilotos lá da décima fila do grid. Tudo pronto, daqui a pouco vamos para a contagem regressiva por placas. Vamos para a volta de apresentação que vai nos levar a 25 minutos e mais uma volta no Porsche GT3 Challenge em Termas de Rio Onde. Já está no ar a placa de 5 minutos. Vamos vendo aí o público já chegando ao Autódromo de Termas de Rio Onde para que tenhamos toda a atividade do domingo. O Porsche GT3 Challenge, o Porsche GT3 Cup. Temos também a companhia mais que agradável da Top Race V6, que é um sucesso absoluto no automobilismo aqui da Argentina. Também com a sua categoria de acesso a Top Racing V6 NOA. Uma programação mais que recheada para o torcedor argentino, tão fanático que é, pelo automobilismo, pelos bons espetáculos que o automobilismo proporciona. Promotoras argentinas também, trazendo sua simpatia, trazendo um colorido todo especial ao nosso grid de largada. Vai começar a programação conclusiva da segunda etapa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Veja, em primeiro plano, o carro do Eloy Cury. Carro número 21, Eloy Cury, que é o segundo colocado no grid, que é o Pulled Position, entre os pilotos da classe Challenge Sport. Essa classe premia com uma classificação em separado os pilotos que chegaram um pouquinho depois. Para fazer história aqui no Porsche GT3 Challenge, todos eles competem na Challenge. Alguns, como é o caso do Eloy Cury, como é o caso do Christian Germano, do Luiz Arruda, do Romain Zinkiewicz, do Ramon Alcaraz, de tantos outros, tem também a classificação à parte pela classe Sport. Veja aí, Romain Zinkiewicz. Vai chegando também para tomar seu lugar no grid de largada. Piloto do carro número 80, né? E Gonzalo Huerta, o chileno, vice-líder do campeonato. Teve problemas ontem o Gonzalo Huerta. Categoria Challenge, excepcionalmente aqui na etapa de Termas de Rio Hondo, também com duas corridas nas etapas. Nas outras oito disputadas no Brasil, temos duas corridas da categoria Cup, mais uma corrida da categoria Challenge. Aí você vê o pole. Daniel Paludo vai recebendo ali um cumprimento do Denner Pires, que é o diretor técnico do Porsche GT3 Cup. Placa de três minutos já no ar. A placa de três minutos já subiu. Está posicionado ali o carro do Romain Zinkiewicz. Também placa de três minutos no ar. Os integrantes da equipe Porsche GT3 Cup já tomando o caminho de volta aos boxes. Veja aí, Rodrigo Melo, ele que vai largar da terceira posição. Rodrigo Melo daqui a pouquinho vai estar conosco aqui na cabine. Também batendo um papo durante a transmissão da categoria Cup. A partir das 11 horas e 10 minutos, voltaremos ao vivo aqui pelo canal do YouTube com a transmissão ao vivo da segunda prova da categoria Cup. Ontem tivemos a vitória do Lico Kaiser Model. Placa de um minuto. Todos os integrantes da equipe Porsche GT3 Cup já tomando o caminho de volta aos boxes. Vamos à placa de um minuto. Veja aí, Cristiano Piquet, que é o líder do campeonato. Vários e vários amigos já interagindo com a gente aqui na área de comentários aqui do canal do YouTube do Porsche GT3 Cup. Vamos para a volta de apresentação. E aí você acompanha os nossos canais nas redes sociais. Você nos segue no Twitter como Porsche GT3 Cup. Você nos curte também no facebook.com.br Você curte o nosso canal de vídeos no YouTube. Youtube.com.br Temos vídeos também no Vimeo, as corridas na íntegra do Porsche GT3 Cup. Vimeo.com.br Tudo isso concentrado, indicado no nosso site, o Porsche GT3 Cup.com.br Oswaldo Ferreira, o blog Mundo da Velocidade. Toda rapaziada já mandando mensagens aqui. Partem os pilotos em volta de apresentação pelo traçado de 4.804 metros do Autódromo Provincial de Termas de Rio Onde. Onde complementamos a segunda etapa do Porsche GT3 Challenge. Daqui a pouquinho vamos para a corrida da categoria Cup. Os pilotos vão experimentando pela primeira vez aí a reta dos boxes do Autódromo de Termas. A curva número 2, ela vai trazer para uma segunda tomada à esquerda. E nós vamos conferindo com você o grid de largada que traz na pole position o Daniel Paludo. Ao lado dele na primeira fila o Eloy Cury. Na segunda fila apresentando o Rodrigo Melo e o Gonzalo Huerta. Na terceira fila nós temos Cristiano Piquet, líder do campeonato. E o Daniel Correia na quarta fila. Márcio Mauro e Cristian Germano. Na quinta fila, Luiz Arruda e Otávio Mesquita. Na sexta fila, Romanzi Enkevitz e o Ramon Alcaraz. Na sétima fila temos o argentino Dario Giustosi e o Luiz Fernando Elias. Na oitava fila, Roberto Samed e Beto Leite. Na nona fila teríamos o Bob Borovics do Chile. Não larga para essa corrida. E o Maurício Sala, esse sim está na pista. E na décima fila, Guilherme Reichel e Carlos Larraim. Décimo nono e vigésimo colocados. Vêm os pilotos pelo fim do retão de 1.070 metros. Do Autódromo de Termas de Rio Hondo. Você viu a indicação ali de vigésima primeira posição para o Juan Manuel Fredi da Argentina. Não vai participar da prova também o Juan Manuel Fredi. Os pilotos nessa volta de aquecimento, volta de instalação. É o momento em que a concentração é exigida ao máximo. Todo mundo se preparando para um bom desempenho. Na largada, sempre observando que, como dizem os diretores de prova, ninguém ganha corrida na primeira curva, mas já vi muita gente perder corrida na primeira curva. Portanto, os pilotos dosando esse ímpeto com a necessidade de colocar os pés no chão, a cabeça no lugar e levar o carro até a bandeirada final daqui a 25 minutos. E mais uma volta pela pista de Termas de Rio Hondo. Traçado de 11 curvas, traçado mais extenso do calendário do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Ricardo Landi, o piloto do Safety Car, já vem diminuindo o ritmo ali. Os pilotos atrás dele já vão se preparando para assumir a formação de duas filas indianas paralelas. Eles vêm pela saída do que eu batizei ontem como curvão. É o curvão do Autódromo de Termas de Rio Hondo. Primeira fila que vai ter o Daniel Paludo e o Eloy Cury. O Daniel Paludo vai estar ao lado esquerdo do seu vídeo pela fila da direita. O Eloy Cury vai estar ao lado direito do seu vídeo na fila da esquerda. Olha só, os pilotos já bastante agrupados ali, todo mundo pronto. Ricardo Landi vai tirar o time dali, vai deixar a pista inteira à disposição dos pilotos, seus carros e a expectativa de cada um para os 25 minutos e mais uma volta de corrida. Eles têm pela frente um cotovelo à direita, uma leve tomada à esquerda e aí sim vão enxergar o semáforo, onde já estão acesas as luzes vermelhas. Quando elas se apagarem, vai estar valendo a segunda corrida da etapa da Argentina. Daniel Paludo, Eloy Cury, cabe a eles determinar o ritmo dessa volta de apresentação. Todo mundo já ganhando a reta dos boxes aqui, os pilotos bastante próximos uns dos outros. A luz vermelha acesa, quando elas se apagarem, vai estar valendo a segunda corrida da etapa da Argentina. Tudo pronto, apagou a luz vermelha e espalha a pelotona reta de largada. Daniel Paludo, pole position, vem pela linha intermediária da pista, fazendo o possível para se manter na primeira posição. Daniel Paludo toma a curva número um na primeira posição. Eloy Cury se mantém em segundo, Rodrigo Melo é o terceiro. Todo mundo passando sem problemas pela primeira curva de corrida. Como já tem o Daniel Correia ali com o carro de frente amarela sendo atacado pelo Cristiano Piquet. Perdeu posições o Cristiano Piquet nesse início de prova. Por fora aqui você vê o carro vermelho e preto do Márcio Mauro. Logo atrás dele o Daniel Correia, está ali Márcio Mauro, número 11. Vem buscando ganhar posições também nesse início de prova. Márcio Mauro que tinha a sétima posição. No grid, o Ramon Alcaraz vai para fora. Leva junto o Luiz Fernando Elias, os dois envolvidos. Na primeira ocorrência da prova, Ramon Alcaraz, número 50. Luiz Fernando Elias, número 27. O Alcaraz tinha a décima segunda posição no grid. O Elias tinha a décima quarta posição no grid. Ao fim do retão, os pilotos vêm buscando posição. Veja aí o Otávio Mesquita partindo para cima do Márcio Mauro. Tem mais gente atravessada ali. Quem é o Germano? Beto Leite, Beto Leite. Mais um carro ali, você viu, tentando sair da brita. Daniel Paludo é o primeiro, Eloy Cury é o segundo, Rodrigo Mello é o terceiro. E o Safety Car vem para a pista. O Safety Car vem para a pista já nessa primeira volta. Veja aí a conclusão da ultrapassagem do Daniel Correia sobre o Márcio Mauro. Os pilotos já sendo avisados por rádio, pela direção de prova, que temos a intervenção do Safety Car. Uma primeira volta bastante conturbada na pista de termos de Rio Ongo. Daniel Paludo mantendo a liderança. Paludo, o Cury, o Melo, nas três primeiras posições que eles já ocupavam no grid de largada. Veja aí, já apostos. O Ricardo Landi com o Safety Car, que é também um Porsche 911 GT3. Quarta posição. Vai aparecendo em quarto ali o Gonzalo Huerta. Gonzalo Huerta mantendo também a quarta posição dele. Não, o Gonzalo vem para ser terceiro e o Rodrigo Mello em quarto. Os dois carros brancos ali acabaram tendo a inversão de posição. Veja só, os pilotos vêm completando a primeira volta. Estada sob bandeira verde. Em ritmo de Safety Car, vão buscando aí o aquecimento dos pneus, manter o aquecimento dos pneus. Aí a primeira ocorrência. Quando foram para fora o Ramon Alcaraz e também o Luiz Fernando Elias. Uma imagem que a gente pode pedir para ver de novo. Veja aí, como já vinha atravessado o carro do Ramon. Parece ter levado um toque anterior na traseira do carro. Luiz Fernando Elias vinha atacando por fora. Não sobrou espaço para todo mundo. Foram embora os dois. Otávio Mesquita ganhando posição. Aqui a rodada do Beto Leite. Acabou parando ali na área de concreto. Na área de escape. Já de volta à pista o Beto Leite. Carro número 44 do Beto Leite. É o décimo sétimo colocado. Você vê os pilotos da categoria Cup acompanhando também no lounge do Porsche GT3 Cup. A movimentação da categoria Challenge daqui a pouco são eles. Pilotos da Cup. E viram a pista. Você viu lá no relance da imagem o carro do Luiz Fernando Elias sendo resgatado. Veja aí, mais uma vez. Corrência entre o Luiz Elias e o Ramon Alcaraz. O Ramon vinha por dentro. Todo mundo conseguiu evitar ali o toque. Os dois carros que iam saindo da pista. Daniel Paludo é o primeiro colocado. Eloy Cury é o segundo. Gonzalo Huerta é o terceiro. Rodrigo Melo é o quarto. Cristian Germano tem a quinta posição. Otávio Mesquita é o sexto. O Cristiano Piquet cai para sétimo. Em oitavo, o Daniel Correia. Na nona posição, o Márcio Mauro. E em décimo, o Romanzi Enkevitz. Veja aí a equipe de apoio. O Porsche GT3 Cup já a postos para receber alguns dos pilotos também. E a equipe da Cup também acompanhando atenta a movimentação da Challenge na pista de Termas de Rio Onde. O do Cury, Huerta, o Melo, todos os pilotos pertinho de você. Pela pista de Termas de Rio Onde. A geração de imagens da equipe carburando aqui da Argentina. Com esforço duplo de tração. O carro do Ramon Alcarazco vai sendo trazido da Brita. E um dos pontos característicos da pista de Termas de Rio Onde está justamente nas caixas de Brita. Isso aqui, na verdade, trazendo por português bem claro, é um excepcional, é um excelente motódromo. Uma pista formatada para corridas de moto velocidade, claro. Atendendo todas as condições de segurança e de logística necessárias também para a boa prática do automobilismo. Mas as caixas de Brita são uma característica dos bons motódromos do mundo. Aí você vê o carro do Lico Kaizemodel, que venceu ontem a primeira prova da categoria Cup. Nós temos aqui já a participação de vários amigos pelo YouTube. Pessoal do HD Argentina Racing. O Luiz Eduardo Alexandre Bendlin. Rogério Venturella. Oswaldo Ferreira. Mande também sua mensagem, participe, pergunte, interaja. Tire sua onda. Vamos com mais uma volta de Safety Car na pista. Você viu que o carro do Ramon Alcarazco já foi removido da Brita. E olha o público argentino chegando para a festa. Dá gosto e dá gosto demais. Pisar em qualquer autódromo da Argentina, não falamos só em nome de Termas de Rio Onde, aqui na província de Santiago de Listeiro, mas em qualquer dos autódromos da Argentina. É domingo de corrida, é sábado de corrida. Pode olhar que o público está lá. Vamos falando logo no início da manhã e a torcida já tomando seu espaço nas arquibancadas. É bacana demais. O clima do automobilismo aqui na Argentina. E a acolhida que a gente tem aqui, hein? E a acolhida que os brasileiros têm quando da realização de eventos de categorias brasileiras na Argentina. Para o Porsche GT3 Cup, já é a terceira experiência. Tivemos uma etapa em Buenos Aires, em setembro de 2010. Foi a primeira vez em que o Porsche GT3 Cup saiu do Brasil. Voltamos a Buenos Aires em 2011 e já estava fazendo falta. Já estava fazendo falta uma etapa da Argentina no nosso calendário. Aqui estamos no belíssimo autódromo de Termas de Rio Onde. Os pilotos já prontos para o reinício da prova. Você acompanhando algumas imagens de bastidores dos carros da categoria Camp. O Daniel Paludo já vem acelerando aqui pela reta dos boxes. Já abrindo vantagem em relação ao Eloy Kuri, que é o segundo colocado. Gonzalo Huerta, Rodrigo Melo, Cristian Germano, Otávio Mesquita. Depois Cristiano Piquet, Márcio Mauro, Daniel Correia, Romanzi Enkevics. Veja aí, Ramon Alcaraz vem para o boxe para uma troca de pneus. Luiz Elias já voltou para a pista, né? Luiz Elias buscando ali ultrapassagem sobre o Beto Leite. Mas ele tem uma volta de desvantagem em relação a todo o pelotão. Foi o tempo que ele perdeu para que tivesse o carro resgatado lá na Caixa de Brita. Veja aí, número 89 para o Daniel Paludo. Daniel Paludo que foi o segundo colocado na corrida de ontem. Otávio Mesquita, número 56, colocando uma pressão e tanto para cima do Cristian Germano. É briga que vale posição de pódio. Cristian Germano... Opa, tem gente rodando lá na entrada do Retão. É a rodada lá na entrada do Retão. Vamos ver se a gente busca na imagem quem foi que viu o mundo ao contrário. lá na entrada do Retão. Veja aí, Cristiano Piquet. Para cima do Mesquita, colocou as duas da direita na grama, fez a ultrapassagem o Cristiano Piquet. Para ser sexto colocado, o Mesquita que vinha para cima do Cristian Germano. Com toda a disposição do mundo e mais um pouco, acabou sendo ultrapassado pelo líder do campeonato, pelo Cristiano Piquet. Cristian Germano, Cristiano Piquet, Otávio Mesquita. Aí você tem a disputa entre o Beto Leite e o Luiz Fernando Elias. Briga que vai valendo a décima sexta posição nesse momento. Vem para tentar uma corrida de recuperação o Luiz Fernando Elias. Faltando 13 minutos para a abertura da última volta. Vai lá fora o Beto Leite. Deixou espaço para o Luiz Elias, que passa para assumir o décimo sexto lugar. Daniel Paludo abriu a volta com nove décimos de segundo de vantagem sobre o Eloy Cury. Olha o Cristiano Piquet já enfermizando o Cristian Germano. Olha ali a rodada. A entrada do retão foi o Romanzi Enkiewicz. Romanzi Enkiewicz que tinha a décima posição. No complemento da volta anterior, aí você revê a ultrapassagem do Cristiano Piquet sobre o Otávio Mesquita. Agora vem os dois, Cristiano e Otávio, para cima do Cristian Germano. Cristiano já abrindo para sair mais lançado lá para a curva número um. Para a tomada direita e vai levá-lo a primeira sequência de S's. Mesquita acompanha de muito perto. Márcio Mauro também chegou para a festa. O Daniel Corrêa vem também para a mesma fotografia. Abriu o Germano. Ele já fecha um pouquinho antes porque senão o Piquet vai mergulhar. Um segundo e dois décimos separando líder e vice-líder. Daniel Paludo de Eloy Cury. Germano, Piquet, Mesquita, Mauro e Corrêa. Que briga bonita, que briga bonita. E desses aí só um vai para o pódio. Em condições normais, como o pódio acolhe os cinco primeiros colocados, daquela disputa lá só vai caber um no pódio. Rodrigo Melo, quarto colocado, já perde um pouquinho de contato. Veja o Cristiano Piquet, como vem pela linha intermediária. Mesquita acompanha, agora abre. Eles vão entrar lado a lado pela curva. Número quatro. A curva ao fim do retão. Você viu o Samed e o Justose que vinham um pouquinho mais atrás desse pelotão. Está bonita demais a briga. Carro número 69 para o Daniel Corrêa. Deu uma desequilibrada ali. Parece ter havido um toque lateral com o Márcio Mauro. Vamos para a curva número 6. Daqui a pouquinho uma sequência sinuosa. Tem curva cega no meio do caminho para os pilotos também. Veja só. A tomada da 7. Veja só esse mergulho. Os pilotos sobem ali sem ver absolutamente nada do que existe lá à frente. Esse é o carro número 21 do vice-líder, o Eloy Cury. O Eloy Cury tem a primeira posição entre os pilotos da categoria Sport. O segundo da Sport vai ser justamente o Christian Germano. Esse aí. Que vem segurando uma pressão e tanto do líder da temporada do Cristiano Piquet. Germano, carro número 51. Piquet, carro número 8. Já vem buscando emparelhar com o Christian Germano. A entrada aqui da reta dos boxes para o complemento da volta número 6. Paludo, Cury, Huerta, Melo, Germano. Aí você vê o carro número 16 do Dario Giustosi, piloto da Argentina. Pressão minha ou minha? Um ritmo mais lento ali o Giustosi. Vai perdendo posições. Vem lento pela pista. O Dario Giustosi. Veja aí, Christian Germano. Ele procura no espelho o retrovisor e vem inteirinho. Inteirinho o carro do Cristiano Piquet. E para o piloto que defende posição, só tem uma situação pior do que ver o adversário inteirinho no espelho dele. É quando o adversário sai do espelho. E aí muitas vezes o piloto nem sabe para onde foi o adversário. Atacou por aqui, pelo outro lado. Valendo também o jogo psicológico. Nesta segunda prova da categoria Challenge aqui em Termas de Rwondo. É a segunda etapa da temporada 2016. Veja aí o pelotão que disputa um lugar no pódio, enquanto o Daniel Paludo perdeu um pouquinho de terreno. Perdeu um pouquinho da vantagem em relação ao Eloy e Cury. A diferença entre eles volta a ser de nove décimos de segundo. Nessa imagem você tem Paludo, o Cury, o Erta e o Rodrigo Melo. Aí um pouquinho mais atrás vem o carro prateado do Christian Germano. Que vem se mantendo muito bem. Vem defendendo bem a posição dos ataques do Cristiano Piquet. Será que eu sequei? Será que eu sequei o Christian Germano? Eles vão lado a lado. Numa sequência sinuosa. A próxima vai favorecer o Christian. Ele se mantém em quinto. Arrador fica um pouco perturbado com essa questão de dizer que o piloto se defende bem. O adversário coloca do lado e faz a ultrapassagem. Dá pressão? Está zicando o resultado. E aí chegando aos boxes o Dario de Ostosi. A gente observava na volta anterior que já vinha num ritmo um pouco mais lento o Dario de Ostosi. Parado ali na área técnica do Porsche GT3 Cup. Veja aí. O Cristiano Piquet tentando armar o bote para sair lançado aqui para a reta dos boxes. Toma a fechada de porta do Christian Germano. Está boa demais a briga pelo quinto lugar do Porsche GT3 Challenge. Otávio Mesquita acompanhando de camarote. Daniel Correia, oitavo colocado. Perdeu um pouquinho de contato. Ali o Márcio Mauro foi passear fora da pista. Já vai voltando. Olha o Christian. A próxima. Ele vai ter. Ali para a esquerda. Mas a curva é esquerda. A próxima tomada direita vai conduzi-los ao retão. Aí eles vão ter 1.070 metros para acelerar à vontade. Se o Cristiano Piquet conseguir sair um pouquinho mais lançado, pode ser o ponto ideal para ele buscar essa ultrapassagem. Christian Germano, veja só, ele já vem por uma linha mais intermediária da pista, buscando defesa de posição. Enquanto viemos aqui com a imagem do líder, só que a pista de termos de Rio On é tão larga. Ela oferece tanta largura que os pilotos podem determinar até mais que uma opção de traçada ideal. Ele não desgruda. Veja só, ele vai numa pressão psicológica terrível sob o ponto de vista do Christian Germano. Lembrando que o Cristiano Piquet carrega 50 quilos a mais de peso por ser o líder do campeonato. Esse é o balanço de performance do Porsche GT3 Cup Challenge. Os 10 primeiros colocados no campeonato, na verdade, carregam esse laço, esse peso extra do balanço de performance. O líder do campeonato sempre vai levar 50 quilos, independente de quem seja. O vice-líder vai levar 45 quilos a mais. O terceiro colocado vai levar 40 quilos a mais. E assim nós vamos seguindo uma escala de 5 em 5 quilos, até que o décimo colocado no campeonato tenha 5 quilos de peso extra. Aí você vê o Eloy Cury, que é o segundo colocado na geral, é o líder da categoria esporte. Eloy Cury, atrás dele vem o Gonzalo Huerta. O Gonzalo Huerta não é piloto da categoria esporte, é piloto da Challenge. O Eloy vem tranquilo para mais uma vitória, por enquanto tranquilo, né? Para mais uma vitória na categoria esporte. Ele já venceu as duas primeiras do ano. Veja aí o Bruno Mesquita, piloto e consultor também, um dos vários pilotos que vem prestar consultoria. O trabalho de coaching, como chamamos aqui no automobilismo. Curioso para ver o Bruno Mesquita acelerar. O Porsche GT3 Cup também, ver se o menino acelera e não é pouco não. Aí o Gil Gracia, lá de Curitiba, dizendo que os amigos dele da Porsche Cup alemã estão elogiando o belo grid da nossa Porsche Cup Brasil. Não é para menos, Gil. Não é para menos. Veja aí, Beto Leite lado a lado com o Guilherme Reichel. Beto Leite e Guilherme Reichel disputando a décima segunda posição. O Beto Leite faz a ultrapassagem sobre o Guilherme. Os quatro primeiros vêm num grupo um pouquinho mais conciso, um pouquinho mais homogêneo. E o Christian Germano vai se mantendo com extrema competência à frente do líder do campeonato. Vá lá, vamos frisar de novo. O Cristiano Piquet tem contra ele o lastro de 50 quilos. Aí nós vamos vendo a disputa na pista. Olha aí, temos bandeira amarela na pista. Você vê o Rodrigo Melo partindo para cima do Eloy Cury. A briga que vale o terceiro lugar na prova. Gonzalo Huerta, o segundo, já escapou um pouquinho lá na frente. O Eloy se defende. Ali o Eloy com o carro vermelho e branco. Recebendo pressão do Rodrigo Melo. Aí nós vamos revendo. Olha só, o Ramon Alcaraz que já tinha voltado para a pista. Colocou por dentro o Ramon Alcaraz. Vinha para cima do Beto Leite. Olha só, de repente. Como imbicou ali para o lado esquerdo o carro do Ramon Alcaraz. Se a gente puder ver de novo, levou quem é junto dele ali? O Beto Leite. Ramon Alcaraz e Beto Leite, os dois fora da pista. Por isso, vamos com bandeira amarela. Daniel Correia, você viu no detalhe da imagem. E o outro Daniel, o Daniel Paludo, que vem na liderança. Olha só como ficaram os carros do Ramon Alcaraz e também do Beto Leite. Bastante danificados. Tem um pedaço de alguma coisa ali pelo meio da reta dos boxes, né? Você viu o Cristian Germano. Cai para a oitava posição. Cristiano Piquet já é o quinto. Sexto é o Otávio Mesquita. O sétimo é o Daniel Correia. Esse é o líder. Paludo. Segundo que é o Erta. O terceiro que é o Melo. O quarto que é o Elui Cury. E atrás do Elui Cury vem o Cristiano Piquet que é quinto. Depois Cristian Germano já aparecendo em sexto. Ele completou. A imagem ele apareceu em sexto. Pela cronometragem o Cristian Germano não teria completado a volta número 11. Nós vamos vendo o carro do Daniel Schneider que é da categoria Cup. Pela cronometragem o Cristian Germano não completou a volta número 11. Mas nós vimos o carro do Germano na pista. Quer ver só? Passou o Piquet. Está ali o carro número 51 do Cristian Germano. O Beto Leite e o Ramon Alcaraz envolvidos naquele acidente. E vimos há pouco e o Cristiano Piquet vai rodando. O líder da temporada vai vendo o mundo ao contrário. Enquanto o Rodrigo Melo parte em temporada de caça ao Gonzalo Huerta. Enquanto o Daniel Paludo já tem quase dois segundos de vantagem sobre o Gonzalo Huerta. Nós temos Chile e Brasil numa disputa franca e aberta pelo segundo lugar na prova. Está aí o Daniel Paludo. Daniel Paludo que é o líder da prova. Vai passar aqui a nossa frente para receber a placa de última volta. Vem para a primeira vitória dele na temporada o Daniel Paludo. Vem para entrar definitivamente na disputa pelo título da categoria Challenge. Passa Gonzalo Huerta na segunda posição abrindo também a última volta. Daniel Paludo acelerando pela última vez pelo traçado de 4.804 metros do autódromo de Ternas de Rio Onde. É a última volta da categoria Challenge na Argentina. Veja lá, tem gente fora da pista. É o Piquet. Cristiano Piquet foi lá para fora. Tem alguma dificuldade adicional nesse fim de corrida o Cristiano Piquet que completa a volta número 12 na sétima posição. É ficar de olho também na situação do Cristian Germano que, repito, aparecia na imagem. Agora ele aparece com indicativo de que completou 11 voltas de corrida. Portanto, não seria o caso de um problema eventual no sensor de cronometragem. Aí você tem os quatro primeiros colocados. Lá em quarto vem o Eloy Cury para se manter invicto na categoria esporte na temporada 2016. Daniel Paludo já deixando para trás o reta. Olha como frita pneus o Rodrigo Melo. Na temporada de caça dele, ao Gonzalo Huerta fritou pneus ao fim dos 1.070 metros de reta. Eles já vão acelerando pela curva 5. Daqui a pouco a redução para a segunda marcha e a curva 6. Nesse ponto aí, uma frenagem forte, apesar da pista bastante larga. A saída da 6 é pé embaixo, marcha para cima. Olha como esparrama bem na saída de curva. O Daniel Paludo, que vem liderando de ponta a ponta para ser, pela primeira vez no ano, vencedor no Porsche GT3 Challenge. Já encarando a sequência mais sinuosa do traçado de termas de Rio Wondo. Daqui a pouquinho, depois das 11 da manhã, teremos ao vivo aqui a prova da categoria Camp. Daniel Paludo, pelos instantes finais da prova. Já já vem para tomar o cotovelo, que vai conduzi-lo aqui à reta dos boxes. Já vem pelo cotovelo o Paludo. Agora só mais uma tomada para a esquerda. É a curva da vitória. Nesse instante, mais curva da vitória do que nunca. Ali está a bandeira quadriculada. Para Daniel Paludo, mais uma dele no Porsche GT3 Challenge. Passa Gonzalo Huerta na segunda posição. Passa Rodrigo Melo em terceiro. Passa Eloy Cury na quarta colocação. Ele é o vencedor da categoria Challenge Sport. A cronometragem acusa o Otávio Mesquita em quinto. O Daniel Correio em sexto. O Cristiano Piquet em sétimo. Por enquanto, o sete tendo completado as 13 voltas de corrida. Você tem a imagem do vencedor. Daniel Paludo. Daniel Paludo comemorando a vitória. Entrando de vez na disputa pelo campeonato, pelo título de 2016. Está aí a confirmação do resultado para você. Daniel Paludo é o primeiro. Gonzalo Huerta é o segundo. Rodrigo Melo é o terceiro. Eloy Cury é o quarto. Fica em primeiro na categoria Sport. Otávio Mesquita em quinto. Daniel Correio em sexto. Cristiano Piquet em sétimo. Roberto Samet em oitava. É o segundo da categoria Sport. Luiz Arruda em nono. É o terceiro da Sport. E o Márcio Mauro completando o grupo dos dez primeiros colocados. Vamos lá, pilotos. Rapidamente estamos ao vivo aqui pela TV. Argentina. Todo mundo lá? Está todo mundo lá. Cadê o terceiro colocado? Cadê o Rodrigo? Vamos lá, Rodrigão. Rapidamente, Rodrigo Melo. Rapidamente agora sim. Meninas, o troféu é o nosso quinto colocado. Christian Germano. Chegamos a proclamar o Christian fora do grupo dos cinco, mas ele está em quinto. Está ali o Christian. E a quarta posição? Vai levar um troféu também. Mais um para a galeria dele. Eloy Cury. Tem troféu para o Eloy Cury. Está ali. Quarto colocado, Eloy Cury. Terceira posição também vale troféu. Cadê? A premiação para o nosso Rodrigo Melo. Vira um fardo das costas o Rodrigo Melo. Terceiro colocado na etapa. Oferecendo ali a premiação para Juju, para a Dona Silvia. O troféu do segundo colocado. Esse vai lá para o Chile. Gonzalo Huerta. Ali o filhão dele. Entrega personalizada para o Gonzalo Huerta. E chegou o dia, né? Dona Linda, vamos trabalhar mais um pouquinho? O troféu de primeiro colocado. Ao vencedor da etapa de termas de Rio Onde. Daniel Paludo. Quem vai trabalhar? O Miguel. Miguel que conhece bem o caminho do pódio. Hoje premiando o irmão. Chegou o dia de Daniel Paludo. Vamos lá, pilotos. Troféus ao alto. Daniel Paludo em primeiro. Gonzalo Huerta em segundo. Rodrigo Melo em terceiro. O Eloy Kuro em quarto. E o Christian Germano na quinta posição. Agora eles só vão precisar do macacão. Lá pelo fim de maio. Portanto, está liberada a festa do champanhe. Ontem o pessoal economizou um pouquinho de ânimo, de comemoração na festa do champanhe. Porque todos eles precisariam dos macacões em condições para uso na corrida de hoje, né? Vamos lá, pilotos ao centro do pódio para comemoração. Festa maior para Daniel Paludo, primeiro colocado. E nós já vamos convocando os cinco primeiros colocados da categoria Challenge Sport. Agora está liberada a festa do champanhe. O próximo encontro da rapaziada da categoria Challenge no dia 21 de maio, lá no Autódromo Internacional de Curitiba. Com a terceira etapa do Porsche GT3 Challenge. Daqui a pouquinho, por volta das 11 da manhã, nós retomamos o nosso bate-papo ao vivo aqui no YouTube. Com a transmissão da segunda prova da categoria Cup. No pódio da Challenge. Daniel Paludo, Gonçalo Huerta, Rodrigo Melo, Eloy Cury e Christian Germano. Na categoria Challenge Sport, a vitória de Eloy Cury. O segundo lugar do Christian Germano. O terceiro do Roberto Samedi. O quarto do Luiz Arruda. E o quinto do Guilherme Reischel.